Olá meus amigos, como estão? Espero que bem! Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, é incrível, Solverde. Portanto, através do promo code de Chi no registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt, através do código de registro Chi, já sabem. Portanto, obviamente o site é para mim aos 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável, portanto, sempre forem jogar ou apostar. Por favor, meus amigos, façam-no com moderação, está bem? Basicamente é isso. Aproveitem as campanhas do Europeu, que estão agora em vigor, têm o link aí embaixo nos comentários, é só carregar e registarem-se, está bom? Portanto, hoje, pá, eu confesso que eu tinha um tema tão mais fixe para o vídeo de hoje, Volta. Mas pronto, enfim, acontecem coisas que uma pessoa não consegue controlar. O tema de hoje era para ser sobre uma espada francesa, a Excalibur francesa, que estava espetada num precipício há 1300 anos e que foi roubada numa província francesa, que se chama... já nem me lembro do nome da vila, esperem lá, que isto tem um nome específico, já não me lembro. A espada chamava-se Durandal... ah, Rocandour é o nome da vila francesa. E supostamente o cavaleiro que tinha esta espada era o Holland francês, pronto, pá, não sei. Mas pronto, pá, era um tema tão mais fixe e tão mais profundo, mas em vez disso vamos ter que falar sobre o Biden na cimeira da NATO com a gafe extraordinária que cometeu. Portanto, basicamente, aconteceu uma cimeira da NATO ontem, com vários Estados-membros, aliás, com todos os Estados-membros, aquilo que percebi. O objetivo desta cimeira foi para garantir e reafirmar que a NATO está a apoiar a Ucrânia, portanto, nesta fase decisiva da invasão russa à Ucrânia, continuar a garantir que a NATO está atrás da Ucrânia e que as intenções da NATO é que a Ucrânia se torne, eventualmente, membro da NATO, ok? Pá, enfim, já comentamos essa situação, mas antes disso, no término da cimeira, o presidente Biden dos Estados Unidos da América acabou por convidar Volodymyr Zelensky a falar durante essa mesma cimeira, e, portanto, aconteceu este momento ingressado que eu vos vou passar aqui, que, pá, é assim, vocês têm que ouvir por vocês mesmos, se é que já não a ouviram, ok? E agora eu quero mandar o presidente da Ucrânia, que tem o tempo de coragem, como ele tem a determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. President Putin? Ele vai ser presidente Putin. President Zelensky. Eu estou tão focado em vencer a Putin, nós temos que preocupar sobre isso. De qualquer forma, Sr. Presidente... Eu sou melhor. Você é uma coisa melhor. E agora eu quero... Portanto, Joe Biden, ok, meus amigos, chamou ao Zelensky presidente Putin. Depois desta apresentação magnífica, ele tem um corajoso presidente da Ucrânia, presidente Putin. Epá, eu imagino que há alguros em Moscovo, o Putin esteja a partir a rir com isto. Epá, que é a única resposta possível a este vídeo que eu vi, e pá, toda a gente a fazer um face palm. Aquilo que eu gostei mais neste vídeo foi que as pessoas continuaram a aplaudir. Ou seja, ele diz presidente Putin, e em vez de se fazer silêncio na sala, as pessoas aplaudem. É, Putin! É, finalmente! Uma estupidez autêntica. Epá, é assim, eu começo a ser da opinião que, embora eu não seja aquele gajo que vá dizer que o Joe Biden está a senil, epá, imaginem, eu acho que o senhor já não tem capacidade para ser presidente dos Estados Unidos da América de maneira nenhuma, ok? Eu sei que a alternativa é o Trump, e também não me deixa muito satisfeito, mas muito sinceramente, pá, este senhor claramente já não está nas suas perfeitas faculadas, e portanto, com este tipo de gafos a serem cometidas, então, ainda pior. Esta adesão da Ucrânia à NATO, a mim preocupa-me bastante, porque não é só uma coisa para escalar tensões, é uma coisa que nos mete a nós a todos em xeque, portanto, qualquer pessoa que pertença a um Estado-membro da NATO vai ficar em alerta depois desta entrada da Ucrânia para a NATO, porque podemos ser chamados, obviamente, para uma guerra que nem sequer, pá, pronto, que acaba por ser nossa, porque é na Europa, mas enfim, mas o qual, imagino que grande parte da população portuguesa quer estar zero envolvida em conflitos armados, e como tal, pá, é preocupante, muito sinceramente. Portanto, o próprio Putin já disse que caso a América eleja o Trump, ele está disposto a voltar a ter diálogo com os Estados Unidos à América, para o caso seja o Biden, ele recusa-se a dialogar com os Estados Unidos, portanto, vamos continuar a ter um escalar de conflitos, o que é certo é que nesta stance em que nos últimos anos temos tido o Biden à frente com os democratas, os conflitos têm agravado, eu deduzo que não seja só por culpa dos Estados Unidos à América, que eu também acho que os Estados Unidos à América têm culpa nestes conflitos, como é lógico, mas não acho que seja só por causa dos Estados Unidos à América, acredito que também seja, obviamente, por culpa desses Estados-membros e das suas motivações, neste caso a Rússia, portanto, eu não acho que haja aqui um mal maior, acho que são todos parte do mesmo mal, muito sinceramente, que os Estados Unidos a proteger Israel e a Rússia a proteger os seus interesses pessoais e a informar novamente, ou a tentar voltar à velha guarda da União Soviética, não sei bem quais é que serão os objetivos, mas os objetivos serão anexar o máximo território possível para dentro da Europa, também para se poderem defender de ataques europeus. Epá, acho que nunca tivemos tão à beira da Terceira Guerra Mundial como estamos em 2024, já vos tinha dito isso várias vezes, e estas gafas do Biden, para mim, acho que só agravam o conflito e são motivos de chacota, neste caso Mundial, porque só dá mesmo para rir com esta parvoiça. Vejo os Estados Unidos da América com uma posição mesmo muito fraca a nível internacional, com cada vez menos grip naquilo que era a sua força antiga, portanto, hoje em dia, não têm tanta influência naquilo que são os Estados-membros da NATO já, e também com algumas declarações, principalmente do Trump, a dizer que os Estados-membros da NATO iriam ter que pagar bem mais do que aquilo que era previsto para o orçamento de guerra, neste caso, para o orçamento de defesa, portanto, é 2% do PIB, salvo erro, e isso é um valor que Portugal nem sequer consegue comportar, e portanto, pá, é aquilo que digo, não sei, são políticas um bocado estranhas e vemos-nos a nós, todos cidadãos envolvidos nisto, que é uma coisa que eu não quero estar, é envolvido nestas políticas bélicas, apá, eu detesto isto, detesto este conceito de guerra, acho que é uma parvoiça, nós jovens temos que estar a desperdiçar a nossa vida num conflito por interesses exteriores a nós e às nossas vidas, pá, claro, muito respeito pelos nossos militares e pá, pronto, enfim, serão os primeiros a ser chamados, em princípio, não é? Mas isto é uma tragédia o que está a acontecer, muito sinceramente, tudo por interesses secundários e coisas que se passam por baixo das entrelinhas, é muito triste ver isto a acontecer. Pá, neste caso, não sabemos como é que vai acontecer ou o que é que vai acontecer nos resultados das eleições americanas, não sabemos se vai ser Trump a ganhar ou Biden, mas eu acho que o Biden está a fazer, está a dar muita vantagem ao Trump, se inicialmente foi rinhido as eleições há 4 anos atrás, estas eleições, pá, acho que é uma vitória fácil para o Trump, muito sinceramente, muito sinceramente, acho que o Biden está a dar tudo ao Trump para ele conseguir ganhar outra vez. Portanto, não sei, pá, vamos viver outra vez tempos conturbados, nós sabemos como é que foi a governação do Trump quando esteve no ativo, sabemos as políticas que haviam em relação à imigração, esses temas foram muito debatidos na altura e a criação de quase campos de concentração para a malta que emigrava dos países a sul dos Estados Unidos à América, pá, é tenso, mas pronto, mas olha, não sei, malta, é o que é neste momento. Eu muito sinceramente ando numa fase em que prefiro nem me meter na política e estou só a aproveitar os videojogos que têm saído, portanto, esta fase do verão é mais para aí, virada, por acaso, quis fazer este vídeo porque, pá, achei que esta gafé era incontornável, era impossível não falar sobre isto e não comentar o assunto, mas enfim, é só um face palmo gigante, verdadeiramente, mas olha, é o que é, já não tenho grande confiança em Joe Biden como tive na altura quando ele apareceu, como, depois de ter sido vice-presidente do Obama, ter o visto a aparecer foi um refresco, principalmente, depois dos resultados das eleições contra a Hillary, enfim, não sei, acho que não há nenhuma figura isenta de crítica, mas pronto, enfim, achei que era o mais aproximado que podíamos ter, mas hoje em dia já me deu um bocado a minha opinião. E é o que é, meus amigos, continuamos vivos, é o importante, grande abraço para vocês, portem-se bem e vemos-nos na segunda-feira. Beijinhos, malta, tchau, tchau.